Vamos voltar no tempo Eu trago na minha memória muitos momentos marcantes na história do SBT ao longo desses 30 anos. Sem dúvida, o mais marcante é a trajetória do Silvio dentro da emissora. O Silvio se mistura com o próprio SBT, se confunde com o SBT. Na verdade, o SBT e o Silvio Santos são um só. E toda a alegria que ele sempre traz para os lares brasileiros aos domingos, isso sem dúvida é marcante ver que há para o resto de nossas vidas. Vamos voltar no tempo